Agora sim, Albert, diga pra nós onde é que a Justiça Itinerante está nesta manhã de quinta-feira. Oi, Israel, tudo bem? Bom dia, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente tá aqui dentro do ônibus, né? Então pode ser que a gente tenha um problema aí com o nosso link aqui. Mas, ó, a gente tá aqui dentro do ônibus da Justiça Itinerante. Tô aqui com a Ana. A Ana é uma das conciliadoras, né, Ana? Hoje a gente tá aqui na escola municipal General Nelson Custódio de Oliveira, que fica aqui no bairro Novo Alvorada. Esse atendimento já começou, vai agora das sete até as onze horas da manhã, né, Ana? Fala um pouquinho desse atendimento. Bom dia. Bom dia. Então, esse atendimento do ônibus itinerante é um ônibus que vai aos bairros, né, dá oportunidade pra população entrar através de acordos, né, com processos, por exemplo, com ação de divórcio, com casamento, ação de alimentos, até também, a gente tá em andamento ainda, ainda mais é exame de paternidade. Então, assim, é um serviço que tá sendo bem recebido pela população, né, e também tá sendo, assim, muito proveitoso por conta que as pessoas agora estão resolvendo as suas situações perante, né, a Justiça. Ana, quem pode participar? Todo mundo, mas desde que não tenha uma renda muito alta, né, e também que essa renda seja até 40 salários mínimos. A renda não, o valor da ação, né, que é o valor do juizado. Mas as pessoas que não têm muitas condições, que são hipossuficientes, eles podem dar entrada aqui. É rápido quando o pessoal vem aqui pra resolver alguma coisa? É rápido, a gente demora um pouquinho, em torno de uma hora, uma hora e meia, mas, em geral, é um processo bem rápido, né, a gente faz os processos aqui, depois a gente envia pra doutora, que é a nossa doutora, a juíza togada, né, a doutora Janine, e ela faz a homologação. Ana, e não é qualquer município que tenha uma oportunidade de ter um ônibus desse, itinerante, né, pra resolver e amenizar esse problema da população, né? Sim, não, a Três Lagoas tá bem servida, né, Três Lagoas, Campo Grande, isso aqui pra nós foi um presente, né, pra população, foi muito bom. Bom, a gente conversou aqui com a Ana, Ana que é uma das conciliadoras aqui da Justiça Itinerante, né, e a gente tá aqui dentro do ônibus, até, vamos até um pouquinho aqui pra gente mostrar, né, o pessoal aqui já trabalhando aqui, ó, tá aqui alguns dos conciliadores aqui, e você pode, ó, quer um desses, né, serviços que são atendidos aqui, aqui como cobranças, como indenizações, acidente de trânsito, cobrança de aluguel sem despejo por uso próprio, problemas com vizinhança, direito da família como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, e o perfil dos atendidos, como a Ana falou, deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB, né, que se enquadram aí no perfil da Defensoria Pública. Lembrando, nós estamos aqui na Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira, que fica na rua Sérgio Roberto de Brito, número 1225, no novo aeroporto. Lembrando que o horário aqui de atendimento é das 7 até às 11 horas da manhã, portanto, então, Israel, tá aqui mais um serviço, né, que a população pode usufruir e de graça aqui entre as lagoas, é a Justiça Itinerante, que está aqui entre as lagoas agora, no bairro Nova Alvorada, e aí, hoje, a gente trazendo, né, as imagens diferentes dentro aqui do ônibus, né, trazendo pra você como que é esse serviço, e como a Ana disse, não é qualquer cidade que tem oportunidade de ter um serviço como esse, né, Israel? Ô, Albert, deixa eu aproveitar aí, já que você está aí dentro do ônibus, literalmente aí, se a Ana estiver próximo de você, pergunte pra ela aí quais são os serviços mais procurados, né, quais são os serviços aí que a Justiça Itinerante tem realizado aí nessa peregrinação pelos bairros de Três Lagões, a gente tá acompanhando o Albert aí se posicionando, pode ficar à vontade, Albert, ao vivo é isso mesmo. Ao vivo é assim mesmo, né, ao vivo é assim mesmo, ó, agora a gente tá descendo aqui, né, do ônibus, a gente vê aqui que algumas pessoas aqui já estão à espera, né, ô, Ana, a gente quer saber um pouquinho aí, né, quais são os serviços mais procurados aqui na Justiça Itinerante? Bom, os serviços mais procurados são a conversão da União Estável em Casamento e divórcio, geralmente são esses. E tem resolvido, né? Tem resolvido, a gente tá tendo muita demanda. Que legal. Tá aí, Israel, esse é um serviço mais procurados aqui na Justiça Itinerante, né, como a Ana falou, portanto tem algumas pessoas de aqui já aguardando aí, né, e esse é o serviço que não é qualquer município tem, e graças a Deus a nossa cidade já tem esse serviço aí, que é a Justiça Itinerante, que hoje está aqui na Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira, na rua Sérgio Roberto Ribeiro, número 1225, no Jardim Novo Alvorada, no Jardim Maristela, aqui entre as lagoas. Israel Espíndola. O Jardim Novo Alvorada, no 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 Jardim Novo Alvorada, Obrigado.